E aí, galera do meu canal? E aí, galera do meu canal? E aí, galera do meu canal? Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui porque o meu pai me chamou para um duelo no Mario Kart. E esse jogo só dá pra duas pessoas ou até quatro. Mas como está jogando no fliperama, só dá duas pessoas. E esse duelo vai começar agora. Então já se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com todos os seus amigos para a gente conseguir chegar a mil inscritos, tá bom? E vai ter uma surpresa quando a gente chegar a mil inscritos que a gente não pode falar nem um pouquinho. Então, vamos! Então, galera, agora a gente vai escolher os nossos personagens. Eu sou o Mario. E eu sou a princesa. Se prepara, Bia. Só depois deu. Obrigada. Você é esse e eu sou esse. Aham. Abre, Bia. Para o pessoal do exemplo. Como é que eu fiz? Caraca, eu estou em último. Eu estou em primeiro. O que você fez mesmo? Agora eu vou tomar... Caraca, eu não peguei. Eu já não pôr com ela na tua cabeça. Gente, eu estou muito ruim. Tu está em primeiro. Eu não estou ruim. Eu estou em sexta. Eu tenho que te passar. Eu tenho que ler para você. Ah, eu estou em sexta. Ah, eu vou te empurra. Tchau. Eu não peguei. Eu também não. Eu só queria acertar um curmelo na tua cabeça. Ah, tá. Bia, eu queria tirar uma péssima notícia. Mas você está em pergunte. Eu sei. Caraca, eu não consegui pegar nada. Estou em sexta. Caraca, eu não consegui pegar nada. Eu estou em quarto. Estou em que lugar? Aqui, eu estou à parte de tu. Tu não vai me passar, não, Bia. Estou em sexta. Passa aí, sua trouxa. Estou aqui, tu trouxe. Abre, Bia. Abre para o seu bem. Sobre. Agora eu pego. Agora eu pego. Peguei. Tomar esses curmelo para acertar a cabeça da Bia. Ih, agora é que eu disparo. Tchau. Ah, não. Tu me passou, né? Agora eu vou disparar. Ai, eu fiquei na última. É a final agora. Caraca, eu fui para sexto. Estou em terceiro. Estou em terceiro. Eu estou muito mal. Toma esse raio na cabeça, sua trouxa. Valeu. Valeu. Não, não. Passa o posto de vez. Tchau, Bia. Opa, uma maravilha. Já vou pegar mais um negocinho. Ah, tá. Não. É o último. Ah, não acredito. Ah, não. Eu consegui a minha. Eu vou acertar o cogumelo. Bia, é o cogumelo. Toma. Não. 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 Eu estava chegando. Eu peguei em quarto. Não vale, gente. Vocês viram. Ele roubou. Calma, Bia. Ainda tem a segunda rodada. São três. Acho que são três corridas. Roubou. Roubou. Calma que você pode se recuperar, Bia. Claro que eu ia chegar em terceiro. Você estava com o cogumelo. Ia chegar, mas não chegou. Falou em certo. Sem graça. Claro que eu acertei um cogumelo na sua cabeça na hora da linha da chegada. Vai começar aí. Vai ficar aí com a colmosca. Toma, toma. Primeiro ou outro. Não sabe ser primeiro em último. Daqui a pouco eu vou te passar, como sempre. Essa pista é mais difícil. Tomara que eu sete o cogumelo. Ah, vai tomar. Bia, se prepara. Um, dois, três. Olha, gente. Foi primeiro as cores. Toma esse cogumelo, então. Foi primeiro, hein. Calma que é tudo questão de tempo. E abre um pouquinho para todo mundo ver. Desculpa. Estou em primeiro. Eu estou em segundo, hein, Bia. Daqui a pouco eu estou te alcançando, hein. Eu vou te dar uma cogumelada aqui. Tu vai rapidinho, fica aí. Eu vou te acertar já já. Ai, caramba. Não tem que ser não. 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 Vai lá para frente que eu estou passando. Ai, primeiro. 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 Cheguei em terceiro, caraca. Primeiro. Primeiro. Calma que ainda não acabou. Primeiro. Não acabou. Acho que são quantas rodadas? Três? Três. Então, essa agora, vamos ver. Olha, eu em primeiro aqui, ó. Essa não é a geral para a classificação. Qual é a geral? Agora. Nem vi como eu falo. Nenhum, tu pulou. Mas vamos. O terceiro desafio. Ai, está mais difícil. Abre, Bia. Vamos ver você perdendo. Eu sempre fui meirado. Cara, você sempre sai como um merda. Foi a última. Beijo, meu. Eu preciso te passar. Caraca, o lúdia do lado. Olha aqui. Olha esse lúdia aqui para a minha travação. Olha aqui. Só um raio na cabeça. Ai, Pabllo, eu vou se preparar no mar. Dei logo um raio na cabeça de todo mundo. Bia, eu vou te passar, Bia. Bia, eu estou falando de você, Bia. Estou muito perto. Não te passei. Que bom, né? Até o outro lado da você, você me passou. Ah, é? Então, tome isso. Tu estava nessa camisa que eu não te passei, né? Então, você só tem uma coisa a te dizer, Bia. É, Bia, eu vou te passar. Tenho certeza? Tenho. Não, não vai passar. Não, eu vou te passar. Tchau, Bia. Caraca, a gente foi lá para a Masha. Você está em quinta, eu estou em quarta. É você. É o pé de ti. Caraca, você é muito horrível. É o pé de ti. Você está em quinta, eu acho que é isso. Está em que lugar? Quinta? Quinta. Está em terceiro. Segundo. Caraca, na hora que eu cheguei... Ah, escorreguei na banana. O segundo. Chegou, mas vai ter que ser Acabou a bola dessa irmã Essa é a última, eu acho Vamos mostrar então quem ganhou Eu acho que essa é a última, gente, eu ganhei, eu tenho certeza Será? Vamos ver Calma que ainda não sabe qualificação geral Tu ganhou, tu ganhou Ai, tu ganhou Eu lhe consegui, eu fiquei terceiro Eu acho Calma, a gente vai vir agora Tem mais uma, como que vamos? Agora eu desempate, eu ganho Você tem chance, Bia Tchauzinho Oitavo lugar, gente, então A gente começa a morrer nesse mês Agora nem a chance de ser o Tofino Tu, caraca, Fábio, cruzou a pista ali E essa rodada é por céu Ai, derrapei Quase que eu fui atropelar pelo céu Bia, é você que está na minha frente? Não, não Gente, não valeu isso não Isso foi como eu disse Bia, tu está no último, Bia, reage Eu estou atrás de tudo, se você não sai Sai, sai Foi tudo que vai ser a tua cabeça de bairro Até volta Toma, macho, olha aí que ele vai te acertar Foi tudo Tchau Tchau, Fábio Parece que eu te passei, eu vou te passar agora Ai, errei Caraca, eu tenho um cesto Ai, eu de outra hora que eu fui um negócio Vou te passar, Bia, vou te passar Que meu Deus Quem jogou esse ralho? Eu Cuidado a mãe Fiquei do tamanho da Gabi Ai, meu Deus Toma Era pra passar esse cara aqui Gente, eu preciso nem o pé Ela é de um sétimo Vai ser agora a mesma operação Ela é mais possível de virar Ela é mais possível de virar Tá, deixa eu te deixar Ai, Fábio Ai, Fábio Não, me medo Gente, mas tá travando demais Tá travando muito Essa operação geral Será que a gente pegou o pódio? Você pegou o primeiro Eu acho Eu peguei o segundo Ah, o importante A gente tá no pódio No geral É, tu pegou o primeiro Eu peguei o segundo Peguei o segundo, hein Vamos ver Agora ele gosta de vencedor Então É Olha lá Quem será É o pódio Olha aqui o teu quadro no pódio Olha aqui o papaizão Primeirão Eu sou o terceiro Terceiro ou segunda? Acho que foi o terceiro Vamos saber agora, hein Bia, você ficou em segundo Boa, vencemos Bate Então, gente A gente, vocês viram Que a gente ficou O meu pedaço ficou em primeiro E eu fiquei em segundo Isso Mas os dois ganhavam o troféu E os dois ficaram no pódio Ele ganhou de ouro E eu ganhei de prata Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram A gente deixa um like Se inscreva no canal E compartilhe com todos Seus amigos Pra ele chegar a mil inscritos Já estamos com 700 Pra 800 faltar um pulo Então já deixem aí um like E é isso Tchau